Feito essa parte básica, nós vamos vir com o plantio. Esse plantio, ele pode ser dividido em área comercial e área de viver. São características diferentes aonde o investimento se faz necessário. Então, quando eu tenho um tratamento de suco, nós temos que partir para uma molécula também que consiga blindar essa oviposição que vai haver no colo da planta. E a larva vai penetrar a cana, chegando até reduções de 67% dessa penetração no como. E isso faz com que o meu plantio, ele seja entregue com menos de 2% de toco atacado. Porém, para que eu possa executar essas duas operações com excelência, nós temos detalhes básicos para que ela saia de um controle de 30% a 35% para controles acima de 80% a 86%. Indo tanto para o cortador como para a vinhaça localizada, nós temos o desafio que é o deseneramento de palha. E na úmida, nós estamos trabalhando a questão de uma segunda aplicação que nós estamos desenvolvendo moléculas químicas e organismos biológicos para compor essa segunda. Mas lembrando, eu já estou na úmida, a tecnologia de aplicação muda completamente. Feito isso, pessoal, nós temos um canavial entregue para a próxima safra com uma extrema qualidade, tanto da matéria-prima como na parte industrial que ela vai te trazer a produtividade. Isso é fundamental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.